Agora tem uma outra coisa, gente, que são as declarações do Lloyd Austin. O Lloyd Austin, ele deu umas declarações aí meio complicadas, que a gente começa a ver que os Estados Unidos podem estar lavando as mãos. Assim, que eles vão atirar os Zelensky embaixo do ônibus, eu sempre falei aqui no Arte da Guerra. Mas, eu acho que já passou da hora, mas a possibilidade disso acontecer é muito alta. Rodolfo Rolim, quem deram fosse o monstro sagrado, Rodolfo. Eu sou um trabalhador, um escravo dessa comunidade maravilhosa aqui. Eu vou falar que eu sou servo do povo, porque essa expressão dá um azar no cacete, Rodolfo. Não vou falar que eu sou servo do povo, não. Porque isso aí, os Zelensky usam. Cara, os caras, bateu um abração pra você, tá, filho? Fica com Deus. Fica com Deus. Então, gente, eu acho assim. Batalhão Tiburcio, 38º, né? Batalhão Tiburcio, pois é. Gente, olha só. Então, eu queria colocar pra vocês o seguinte. A gente pode estar chegando no ponto culminante aí da guerra na Ucrânia, né? Se essa situação de curso que der mais errado do que já deu, errado já deu. Né? Mas, se ela der mais errada que isso, aí os caras vão jogar a toalha, tá? É muito complicado tudo que tá acontecendo. É muito complicado.